E aí caras, aqui é o Iraque, continuando com o bestiário de Skyrim pra gente mostrar todas as criaturas do universo de The Elder Scrolls. E hoje é a vez de uma espécie de uma pulga gigante, um grilo das cinzas, o Ash Hopper. Sim, eu sei que é uma criatura simples, não é um grande inimigo, mas o objetivo de um bestiário é mostrar todo tipo de ser, de criatura ou monstro. Pô, deixa o grilo ser feliz, cara. Vocês querem que eu fale só dos protagonistas, só dos bichão perigoso? Tem que dar chance pro secundário também, ué. E como ele é bem simples, a quantidade de informações também é meio limitada, mas bora lá pro vídeo. Eu sempre pensei que esse bichinho era uma espécie de grilo gigante, não exatamente por se parecer um, até porque não parece, mas por pular na nossa direção na hora de atacar. E é justamente essa daí a ideia da origem do seu nome. Hopper, que curiosamente é o mesmo nome do vilão do Vida de Inseto, significaria algo como Saltitante, o que acaba incluindo diversos tipos de insetos. Por isso a tradução mais literal seria algo como Saltador das Cinzas. Mas esse Ash aí não tem qualquer relação com o Ash Spawn ou o Ash Guardian não, tá? Que tão mais pra seres mágicos, criados a partir desse elemento, se é que eu posso chamar assim. Na verdade os Saltadores são seres típicos de Morrowind, por isso eles são adaptados a climas quentes e especialmente terrenos arenosos. Por isso eles são predadores nesse tipo de ambiente, tendo a capacidade de cavar um buraco na areia e se esconder, pra que então possam surgir de surpresa quando o alvo se aproximar. Então dá pra gente supor com uma alta chance de sucesso que eles sejam insetos carnívoros, afinal se eles só comessem grama, não iam precisar desse tipo de habilidade. A aparência deles é um pouco distinta entre duas regiões. Lá na ilha de Solstheim, até lembram uma formiga, com uma cabeça grande e protegida por uma carapaça, enquanto o corpo é mais frágil. Só que ao contrário das formigas comuns, esses daqui tem umas pernas de um gafanhoto saltitante. Já os nativos de Morrowind mesmo, são bem mais próximos de grilos, com um corpo fino e mais leve, sem a enorme cabeça protetora. Inclusive o seu comportamento também é bem diferente, tá? O de Solstheim é extremamente agressivo, enquanto o de Morrowind, que pode variar entre uma versão que habita áreas mais montanhosas e outra que vive nos pântanos, ambos são pacíficos, podendo até mesmo ser domesticados. Em Elder Scrolls Online, por exemplo, você pode ter um hoper até mesmo como um pet. Quanto ao combate, não tem muito o que a gente dizer, né? Eles ficam ocultos na areia e assim que algo passa perto, pulam com tudo em direção ao inimigo e começam a morder freneticamente. Geralmente andam em grupos, o que acaba favorecendo ainda mais a sua estratégia, mas por incrível que pareça, esses aqui são alguns dos poucos seres inteligentes que a gente tem por aí. Isso porque quando a sua vida começa a ficar muito baixa, aí é a hora deles começarem a fugir. No mínimo demonstram sensatez, vai. Na natureza, mais vale uma vida como covarde do que a morte honrada. Fica como curiosidade que eles são uma das fontes de alimento dos habitantes de Morrowind, desde a sua carne até a geleia que possuem no corpo, então provavelmente eles são caçados com frequência. Inclusive, a sua carapaça também é usada pra fabricação de armaduras. E era isso, caras. Como eu falei, é uma criatura simples, mas vale sim a menção aqui no bestiário. Então comentem aí se curtiram saber um pouco mais desse grilo, deixem sugestões pra próximos capítulos. Era só isso nesse vídeo, e até a próxima! Tchau, tchau!